Um restaurante em Vila Nova de Gaia foi assaltado de uma forma pouco vulgar. O indivíduo que fez o roubo rastejou e conseguiu evitar que o alarme fosse acionado. No assalto resultou um prejuízo de cerca de 4 mil euros. É já o quarto assalto no espaço de um ano a este restaurante, situado em Mafamud, Vila Nova de Gaia. A última ocasião foi na madrugada de 26 de abril, perto das 3 da manhã. Neste assalto estiveram envolvidos dois indivíduos. Um esperou num automóvel e o outro entrou no estabelecimento por esta pequena janela e aproveitando as obras que decorrem nas traseiras do espaço. O indivíduo estava de rosto tapado e rastejou no chão deste restaurante, evitando desta forma o alarme que está colocado ali em cima. Depois, imunido de um normal saco preto do lixo, entrou nesta secção onde estava a máquina de tabaco e roubou todos os maços de tabaco que estavam nela inseridos. Estas imagens de videovigilância do restaurante mostram como o indivíduo evitou o sensor do alarme. O proprietário recusou falar à nossa reportagem, mas referiu que o prejuízo deve rondar os 4 mil euros. Durante cerca de uma hora e com toda a calma, os assaltantes levaram um computador, um tablet, ainda algumas garrafas de vinho de valor elevado e bastante dinheiro. Os responsáveis pelo restaurante ainda ligaram para a PSP, mas tarde demais para deterem os indivíduos.